Galera, aquele teclado que eu mostrei pra vocês nos stories de ontem Esse aqui, ele tem dois USBs, olha pra isso Um é pra alimentar o teclado e conectar ele no computador E o outro é um pass-through, sabe? É pra você... é simplesmente um extensor pra você usar essa porta USB aqui atrás dele Ele traz um USB mais perto de você Muito bom o teclado, qualidade de construção absurda, cara Teclado muito pesado, muito bem construído E apesar de ser um teclado mecânico, ele é silencioso pra caramba esse aqui E não vem dois cabos, tá? Vem um cabo bem grossão assim e aí chega que numa parte ele se separa, tá? Pra gente não pensar que ele sai daqui com dois cabos soltos doidão Esse aqui deve ser o pass-through, tá vendo? Esse aqui é o que alimenta o teclado de fato Aí galera, já ouviram falar naquela expressão Quem não tem cão caça com gato? Pois é Eu tô aqui sem o suporte ainda do monitor pra colocar ele na parede Então ele tá aqui em cima dessa mesinha Improvisada também Que era um... como é que chama? Esse stream aí de quarto, tá? Que você bota as coisas E aí tirei as gavetas e ficou aí um lugar pra pôr as pernas Tá aqui o teclado, tá? E adivinha o que é meu computador aqui, já que eu tô sem computador Meu computador é o Note 20 Ultra Conectado aqui nesse dockzinho da Baseus, ó Conecto mouse e teclado E ele funciona tudo aqui, cara Tá? E... Muito rápido, viu galera? Tô impressionado aqui Porque tinha tempo que eu não usava o DeX Não tinha necessidade, né? Tava usando com... Sempre com o computador em casa Agora sem computador Tô usando o DeX ali no Note 20 Ultra Nessa telona E tá show de bola Sensacional mesmo Muito rápido É nessas horas que a gente vê O porquê, né? Um aparelho do nível de um Note 20 Ultra Tem 12 GB de RAM, né? É justamente pra poder a gente conseguir utilizar o modo DeX Com fluidez, tá? E roda tudo muito rápido, velho Olha aí, ó Usando o DeX Aqui E tudo funcionando aí muito bem E nessa questão você faz igual o Windows, né? Você pode ficar mexendo pra onde você quiser Botar a telinha aqui Uma parte de um canto Outra parte de outro Né? E ir utilizando Rapaz, olha a porcaria Comprei o suporte Correto Vezas 100% Você pode ver aqui, ó O encaixe dos parafusos Vai certinho, ó Porém O suporte fica um pouquinho pra fora do buraco que tem aqui, ó Se encaixa dois, ó Se encaixam os dois de baixo Os de cima, ó Ficam um pouco pra fora, tá vendo? Se encaixam os dois de cima Os de baixo ficam um pouco pra fora Se encaixam os dois do lado Os dois do outro lado ficam um pouco pra fora Vou ter que dar uma lixada Dar um jeito de comer um pouquinho dessa borda do Do suporte Porcaria Rapaz, eu forcei um pouquinho De nada aqui E acabou encaixando Como é plástico, né? Ele acaba podendo ceder um pouquinho Mas foi no limite Do milímetro, cara Olha isso Cagada Aí, ó Tá no jeito Aí, galera A finalidade do suporte Era pra usar Tanto na mesa Aqui pro computador Que ainda tem que trocar essa mesa, né? E pra poder utilizar Da cama aqui Pra poder assistir Com Um Fire Stick Da Amazon Sei lá Mi Stick TV Qualquer coisa Utilizar pra assistir ali Aí eu ligo a caixinha de som Pelo Bluetooth E aí faz o som aqui Tá fácil não Porque o primeiro AP Que eu aluguei aqui Que eu consegui alugar aqui É de dois quartos Lá no Brasil Eu morava numa casa Com quatro quartos Então um dos quartos Era Era escritório Um escritório bem grande Por sinal Aqui não Aqui tá no aperto Tô tendo que Por enquanto Dividir o quarto Com o escritório E aí depois A gente vai ter que dar um jeito Ver se acha um ponto Com algum preço decente Depende de tudo Como vai o canal também Enfim Tem os meninos E eles tem que ficar Em um dos quartos Não tem jeito Mas a gente vai se adaptando Mudança é assim mesmo Recomeço É assim mesmo Olha as cores Desse monitor, cara Não sei se vocês vão conseguir ver Aí nos stories Mas Cara Pessoalmente Aqui tá muito bom Tanto cor quanto resolução Aí O som vem dali Da questão de corzinha Motion plus Tentando pegar aqui Bem de perto Pra vocês verem Cores excelentes Tentando pegar aqui Tentando pegar aqui